And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy Pois eu não tenho aquela pecinha, na verdade eu tinha aquela pecinha que coloca no iPhone Mas que transfere ele para HDMI, mas sumiu, não sei onde eu coloquei Então eu vou fazer aqui pelo tablet, por esse Mobizen, que é um aplicativo Então se tiver a marca d'água dele aí, me desculpem, mas foi o que eu consegui fazer, beleza? Outra coisa, para quem não tem ainda o aplicativo do canal aqui, para Android e também para iPhone É só baixar, tá? Está aqui na descrição, mano É bem bom, velho, o aplicativo, vocês podem ver os vídeos Vocês podem ver aqui também o Facebook Vocês podem ver, vamos só esperar abrir o Facebook, né, mano? Eu estou no tablet, então o tablet é um pouco mais lento, né, do que é o iPhone Então vai demorar para abrir a imagem ali, talvez, abriu, boa Mas o aplicativo é bem rápido, tá? É que tem a lentidão aqui do tablet, também com a lentidão aí do Wi-Fi Temos aqui também o Twitter Esperar abrir o Twitter, temos aqui também o Twitter E temos também o Instagram, ué, cadê o Instagram, mano? Eita, tinha o Instagram e o Instagram sumiu, velho, na moral Será que com uma nova atualização eles tiraram o Instagram? Provavelmente, hein, velho? Eu jurava que tinha o Instagram aqui também Eu jurava não, né? Tinha Mas eu não sei aonde foi parar o Instagram É, então não tem mais o Instagram, pelo menos o que eu estou vendo aqui, tá? Deixa eu só confirmar aqui no celular Para ver se eles tiraram apenas o Android Ou está pronto aqui, velho Ou está pronto Ou está funcionando aqui no meu celular, tá? É, no celular também está sem o Instagram, velho Então eu acho que eles tiraram mesmo Eu vou até entrar em contato com eles para ver o que aconteceu Mas, bom, vocês têm o YouTube, né? Que é o principal O Facebook e também o Twitter Que já dá para economizar um bom tempo, né? Se vocês fossem entrar aí nos outros, beleza? Bom, mas bora lá, mano, aqui para o aplicativo do Xbox, né? Que é o assunto aqui desse vídeo Que antes aí se chamava Smart Glass Que agora aí se chama Xbox Foi atualizado ontem, no dia 15, tá? Ontem, pois, não sei, estou gravando esse vídeo no dia 16 Eu não sei quando está sendo lançado, beleza? Bora lá, então, aqui, ó Vamos abrir ele Vamos dar uma olhada aqui Nas novidades que temos Primeiro acesso, né? Então eu vou ter que me logar aqui Então eu vou fazer um corte Assim que eu logar, eu volto Tá, e aqui temos tudo o que mudou Próximo conteúdo fazendo sucesso Localizador de amigos do Facebook Localizador de amigos da lista de contatos telefônicos Atualização do feed de atividades Novos tipos de itens Compartilamento do nome verdadeiro Destino de conexão revisado Novos hubs de jogos Design de perfil atualizado Personalizar perfis Início atualizado E correção de bugs, tá? Então bora fechar aqui Bom, então essa cara aqui do novo aplicativo Que eu não vou chamar mais de Smart Glass Pois o nome mudou, né? O nome agora é aplicativo do Xbox, tá? E se eu não me engano é somente para o Xbox One Esse aplicativo Para o 360 ainda continua Smart Glass, tá? Então aqui temos a página de início, né? Que podemos ver alguns clipes, ó Alguns clipes aqui do Xbox Também está postando clipes agora Aqui no Xbox One Tem aqui uma conquista minha Do Just Cause E temos alguns populares, né? Populares agora Mais conquistas minhas Forza Horizon 6 Eu não sigo o Forza Horizon 6 no hub, eu acho Mas aparece aqui, claro Pois é patrocinado aí pelo Xbox Temos aqui O que nossos amigos adicionaram De novos The Division Que é um jogo que eu tenho Então vai aparecer aqui E muitas mais coisas, tá? Uma informação aqui também sobre o GTA Vamos dar uma olhada aqui no menu Então isso aqui é o menu de início, né? Que eu acabei de mostrar para vocês Temos aqui as nossas conquistas Isso daqui já tinha, né? No último, lá no Smart Glass Só que agora está muito bem É muito mais atualizado, velho Beleza Então temos aqui nossas conquistas Just Cause Rocket League Resident Evil Mirror's Edge Hitman Among the Sleep UFC Turn On The Witcher Todas nossas conquistas No caso, se eu quiser ver alguma conquista Vamos no caso aqui do The Walking Dead Que está 100% aqui platinado Então podemos ver aqui, ó Número de escolhas feitas 194 Pontuação Tempo jogado aí de 6 horas Progresso no jogo Vezes que morreu Então aparece tudo Aqui é claro também As nossas conquistas, velho Achei bem da hora Bem da hora mesmo Esse novo aplicativo, né? Mostrar tão detalhadamente aí Todas as nossas conquistas Bom, acho que sobre conquistas é isso, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui Por curiosidade Nas nossas conquistas Aqui nas minhas conquistas No Dying Light, ó 77% Eu quero ver quantas horas eu tenho De jogo aqui no Dying Light, mano Beleza, abriu aqui então Temos a pontuação ali em cima Infectados Assassinados 17.821 zumbis É... Mortos, né? Assassinados Missões completadas aí 211 missões completadas Altura escalada aí 36.060 metros Tempo jogado 314 horas, mano Jogado aqui do Dying Light Progresso no jogo aí 100% E... Distância aí Percorrida, né? Em quilômetros É... 1.841 Então, velho Podemos ver também a posição, né? Nossa posição em relação A nossa posição Em relação aos nossos amigos Infectados aí Estou em primeiro Missões completadas Estou em primeiro Altura escalada aí Estou em segundo Tempo jogado aí Estou em primeiro Progresso Estou em sexto Mas estão todos 100% E a distância percorrida aí Eu estou em primeiro também, velho Podemos ver aqui Nossas conquistas Embaixo, né? Todas as nossas conquistas E, velho Bem da hora isso Já estamos aqui comparando, né? Podemos comparar mais ainda Com os nossos amigos E podemos ver aí Todos os nossos amigos Que jogam Ou que jogaram O que jogaram Esse jogo aqui, tá? Então, no caso Eu quero comprar com o Torrace Então, vou escolher aqui o Torrace Vamos aqui no concluído E aí temos aí, ó Infectados e Assassinados É... 17 mil Verso 7 mil Do Torrace Missões completadas 211 Verso 138 Do Torrace Tempo jogado 314 horas Verso 164 horas Do Torrace Altura escalada Progresso no jogo Distância percorrida Então, temos todas as conquistas, mano Que eu posso poder ter escolhido Outro amigo também, velho Então, isso aí eu achei muito legal Muito legal mesmo Desse novo aplicativo aqui, né? Do Xbox Bom, bora lá voltar então Acho que conquistas é isso, né? Vamos agora para capturas Vou fazer um vídeo bem detalhado aqui, mano Sobre esse aplicativo Tá, até mudei aqui o formato, mano Acho que vocês conseguem ver melhor, tá? Dessa forma Acredito eu, beleza? Eu coloquei em tela cheia aqui Eu ainda não tinha visto esse botão Bom, podemos ver aqui nossas capturas No caso, como eu jogo bastante FIFA aí offline E o FIFA é um jogo aí, mano Que salva todo o perigo de gol É... Perigo de gol tanto do seu time Quanto do adversário Então, a maioria aqui que eu tenho São clipes do FIFA, tá? É, uma grande maioria Temos aqui um do UFC Da Michateite, né? Essa de rosa é a Michateite E a no chão, acho que é a Holly Holm Não tenho certeza Então, temos vários vídeos do FIFA Mais o UFC Temos aqui os nossos vídeos, tá? Nossas capturas Bom, acho que é isso, né? Sobre capturas é isso Podemos ver aqui também Tudo, clipe de jogos Ou capturas de tela Capturas de tela Não vou ter nenhuma, eu acho Vamos só dar uma olhada Não, tem alguma sim Mas de muito tempo atrás Quando foi lançado ainda Essas capturas de telas, né? Que eu fiz um teste Bom, então é isso Sobre capturas Bora lá, mano Para o próximo aqui Que é uma coisa nova também, né? Que é esse Fazendo Sucesso Bom, esse Fazendo Sucesso Podemos ver aí Os clipes E também publicações Mais compartilhadas Mais curtidas Mais comentadas No caso, a primeira aí Do Major Nelson, né? Que é o Larry Herb Que é um cara forte aí No Xbox Na Microsoft Temos aí também Uma montagem aí do GTA Vamos ver o que mais temos Temos uma outra paradinha aí Blackjack Gameplay Do Black Ops 3 Então temos aí os clipes, né? Clipes, imagens E também comentários Mais curtidos, né? O que estão Seria aquele Em alta, né? No YouTube Seria mais ou menos isso daqui Só que aqui no Xbox One Beleza? Bom, bora lá para o próximo aqui, mano Acho que Estão fazendo sucesso Só isso mesmo Vamos para o próximo aqui Que é a loja A loja não tem nada demais, né? Temos aqui apenas os jogos Para comprar Esse aqui não tem muita novidade Não, né, velho? Vamos ver aqui os jogos Desculpem, tá? Pela conexão aí Mano, às vezes Ela tá dando umas Demorada aí Para carregar Mas eu não tenho O que fazer Podemos ir para o lado aqui Vamos ver o que tem para o lado Tá, aqui temos a parte do Gold, né? Que são os jogos aí de graça No Xbox Gold Então, Plans vs Zombies Daquele 2012 lá Que é o mesmo tempo Para celular, eu acho Temos aí alguns dias Para jogar, né? Para quem for membro Gold E o The Grill Já entrou Entrou hoje Se eu não me engano O The Grill Já está gratuito aí Para membros Xbox Live Gold Para quem não viu os jogos, tá? É... Nesse mês de junho Eu vou deixar aqui na descrição O vídeo que eu fiz Do Games with Gold De junho Temos aqui algumas ofertas Também Bom, sobre loja é isso Eu acho Deixa eu ver o que mais temos Jogos Lançamentos, né? Tour de France Que eu recebi Uma aqui Desse Tour de France Não sei se eu vou trazer Um vídeo ou não, velho Não é um jogo que me chame Muito a atenção, tá? Diga nos comentários Se vocês querem ou não Mas não sei Esse Professional Farmer Eu também recebi Uma aqui desse jogo E esse sim Eu devo fazer um vídeo, tá? Então temos aí Os principais lançamentos E podemos mudar aqui também Entre mais populares Data de lançamento E também em breve Podemos colocar aí em breve, né? Que serão os jogos Que serão lançados Em breve aqui No Xbox One Então temos aí O Mighty No.9 Temos o Dead Light Temos também Silumo Kung Fu para Kinect The Technomancer Que eu vou trazer um vídeo Para o canal Resident Evil 5 Que também provavelmente Eu vou trazer para o canal Seven Days to Die Que também eu vou trazer Para o canal E alguns outros jogos, tá? Bom, aqui é isso Eu acho, né? Temos em breve Temos mais populares também E temos lançamentos Bom, bora lá então Para a conexão Agora sim eu vou tentar Ligar aqui o Xbox One Pelo aplicativo Como eu disse No Smart Glass Eu vou fazer isso direto Era normal eu fazer isso, velho O controle estava longe Eu pegava o celular E fazia isso Por preguiça Sim, por muita preguiça Mas eu sempre fazia isso Vamos tentar agora também, velho Conectar seu Xbox One Vamos ver se rola ou não Tá, ele vai buscar o Xbox One Na sua rede Lembrando que o Xbox One Você está ligado aí, né? Na mesma rede Wi-Fi Que está ligado O seu tablet Ou o seu celular Beleza? Beleza, galera Estou aqui Mano no celular Eu fiz uma gambiarra aqui, tá? Eu acho que vai ter como mostrar, velho Que eu estou ligando aqui Pelo aplicativo, né? Vamos ver se dá certo também Tá, beleza Sempre que aparece Essa luazinha do lado Quer dizer que Vamos ter opção de ligar Vamos ver se dá certo Cliquei aqui, ó Ligar Foi ligar então Vamos ver ligando Ó, já ligou Já ligou Já está aparecendo a imagem Ó, já era Conseguimos aqui, mano Ligar Claro que está Zoada aí a câmera Vocês conseguimos ligar, velho Pelo aplicativo E agora eu vou desligar ele Pera aí Deixa eu pegar aqui, ó Clicar aqui nesse controle Deixa eu focar Agora Foca, mano Foca Tá ruim de focar, hein, velho Tá, beleza Cadê? Vamos aqui em cima, ó Vamos aqui embaixo Agora no controle Deixa eu só ver aqui Senão eu não consigo ver Tá, aqui temos o controle já Vamos segurar aqui em cima Ó, já apareceu aqui a opção Agora eu só subo aqui, ó Subi Apertei no meio Desliguei E tá desligando Desligar Tá desligando já ali, né Só esperar aparecer aqui Tá desligando Tá reconectando ali Vai desligar Já desligou Já apareceu aqui o HDMI, velho Já está desligado E bora voltar lá pro Pro computador agora Beleza, galera Voltei aqui, mano Vocês viram Que é possível então Ligar e desligar O Xbox One Aqui por esse novo Aplicativo, tá Mas também como eu já disse Era possível fazer isso Também no Smart Glass Então não mudou Ruta muita coisa Bom, bora lá Continuar aqui então Conexão está de boa Eu uso muito essa conexão, mano Para resgatar códigos Pois sempre que eu estou usando Tablet ou celular Quando eu vou lá Em resgatar o código E eu clico Pelo telefone, né Pelo celular ou pelo tablet Aparece a opção aí De eu digitar E é mais fácil, né Pois eu vou lá no e-mail Que eu recebi aqui Do jogo Copio Colo ali na caixa, né Que vai aparecer no celular Ou no tablet E já vai diretamente Pro Xbox One Então eu acho bem mais fácil E também responder vocês Eu sempre respondo Pelo celular, tá Pois é muito mais fácil Então às vezes Eu respondo Mas não estou jogando Não estou no Xbox One Então muitas pessoas aí Pedem para jogar Mas na hora eu falo Que eu não estou no Xbox One Estou respondendo pelo celular E sempre eu respondo Pelo celular Eu nunca respondo Quando eu estou no Xbox One Posso responder Mas é claro Que eu vou responder Pelo celular Bom, bora lá Para a próxima aqui Marcações Marcações São aquelas marcações, né Eu vou colocar na foto Aí para vocês Exatamente isso daí Que como nós queremos Que ser organizado Os jogos Ali na dashboard Nossa do Xbox One Então podemos mudar aqui Eu quero que o GTA suba Eu mudo por aqui mesmo E eu vou até ligar aqui O Xbox One de novo Para mostrar para vocês Que eu estou mexendo aqui E vai mudar lá, tá Eu devo dividir a tela E fazer alguma coisa Para mostrar isso Tá, então vamos lá Eu quero que o Fórmula 1 2015 Fique lá em cima Lá em primeiro Então eu vou lá para cima, mano Não foi para baixo Por quê? Então vamos lá para cima Colocar aqui antes do Miros Edge Coloquei Vamos ver se vai mudar lá na Xbox One Não sei se é instantâneo ou não, tá Primeira vez que estou fazendo esse teste Por enquanto não mudou aqui na Xbox One Estou olhando para ele Por enquanto não mudou Eu não sei se temos que desligar ele E ligar novamente Eu não faço ideia Então vamos mudar Vocês estão vendo como está na Xbox One agora Então vamos mudar tudo Colocar o ritmo aqui em segundo Espera aí Colocar o ritmo aqui em segundo Colocar o Dead Vision Aqui no lugar do The Witcher Colocar o Doom aqui para cima Colocar o YouTube aqui em primeiro Pronto Está totalmente mudado, né? Do que estava Então vamos fazer alguma coisa aqui no Xbox One Para ver se muda Eu vou entrar aqui em meus jogos aplicativos E vou voltar para ver se ele atualiza Vamos ver, ó Voltei Ó, já atualizou, mano Então está exatamente Está aí no aplicativo Então ele não é Não é instantâneo É, você vai mudando Ele vai mudando também no Xbox One Mas é só vocês aí Saírem, né? Dashboard, voltarem Que vai estar mudado Vou colocar o Dying Light lá em cima Coloquei o Dying Light lá em cima Não está ainda aqui Mas eu vou entrar meus jogos aplicativos Voltei rapidão Atualizou Está aqui o Dying Light aqui em cima Isso eu achei bem legal Vamos saber que era em tempo real Nunca tinha testado Essas marcações Em tempo real que eu digo assim, né? Temos que dar uma atualizada aí na dashboard Então achei bem legal, velho E podemos também excluir, eu acho Vamos tentar Deixa eu ver Que jogo eu não quero aqui, vai Bom, não quero Netflix aqui Tem como excluir? Eu acho que não Pera aí, vamos ver Eu acho que excluir não é Excluir não tem como Mas sei lá se tem também, né? Pelo menos aqui eu não estou conseguindo Mas beleza Bora lá para a próxima aqui, mano Que são as configurações Ué, que é as mensagens? Estou me arrumando as mensagens Está ali do lado agora Configurações Vamos ver o que temos aqui Tá, aqui em configurações Podemos aí vincular a nossa conta do Facebook Podemos encontrar aí contatos, né? Através de contatos telefônicos Isso aqui serve, é claro Para o tablet O iPad que tenha o chip Ou para telefones, né? Para celular no caso Podemos aqui Primeiro ser acordado Apenas como controle remoto Sempre Temos aqui as notificações Preferências Sobre o aplicativo aqui, tá? Bom, bora aqui do lado agora, então Deixa eu dar uma olhada aqui Não vimos aqui A minha conta Tá, entrando aqui na minha conta Podemos ver o número de seguidores Podemos ver também Número de amigos Localidade Ali, né? O sobre Podemos ver minha conquista Lá em cima, né? 33 mil Vamos ver aqui o feed, né? Ter também o meu feed Igual tinha lá naquela hora E aqui já Já caímos lá nesse menu, né? Que é o feed Conquista Capturas Podem ver aqui Que são as mesmas coisas, tá? Ah, isso aqui é diferente, ó Seguindo e seguidores Podemos ver aqui, né? Todos os nossos amigos Amigos e jogos Podemos ver aqui apenas amigos Podemos ver também Jogos Eu não tenho tantos amigos, velho Na verdade eu adiciono só quem realmente é meu amigo, tá? O Xbox One temos os seguidores Então você ser meu amigo E você ser o meu seguidor aqui no Xbox One Dá na mesma, velho Eu consigo enviar mensagem para vocês Vocês conseguem enviar mensagens para mim Eu consigo convidar vocês para um jogo Vocês também conseguem me convidar para um jogo Conseguem entrar no meu jogo É a mesma coisa, tá? Dá na mesma Então por isso que eu não adiciono, tá? Geralmente mando mensagem Adiciona aí, ativo Mas se você me seguiu Você já me adicionou como amigo, tá? É exatamente isso É assim que funciona, tá? Temos aqui os jogos Eu excluí muito jogo, velho Depois que eu restaurei meu Xbox One Eu excluí muito jogo Eu tinha mais de 115 jogos Agora estou com 71 jogos, tá? Instalados, é claro No meu Xbox One Vários jogos eu não jogava Então não tinha o porquê eu deixar aqui Podemos ver também nossos seguidores E aqui sim, velho São todos os seguidores Na verdade mostram apenas os mil seguidores, né? Eu acho que eu tenho dois mil e poucos seguidores Aqui no Xbox One E temos aqui os bloqueados Eu não tenho muita gente bloqueada Mas se eu te bloqueei, mano Foi porque ou você estava fazendo spam Ou porque você estava enchendo o meu saco, tá? Eu não bloqueio ninguém de graça Vamos ver, ó Eu tenho dois mil e quatorze seguidores Lá mostra apenas os mil, né? Eu não sei se tem como mostrar mais Mas mil apenas já está bom, né? Para começar Vamos ver o que mais temos Temos as nossas mensagens aqui, né? As minhas mensagens no caso Bom, e aqui temos as mensagens Vocês podem ver, velho Eu respondo todas as mensagens, mano Então não tem uma mensagem aqui Que eu não respondi ainda, beleza? Então eu sempre respondo, é claro Às vezes demora um pouco Mas eu sempre vou responder vocês, beleza? Tá, temos aqui alerta de atividades, né? Podemos ver quem nos adicionou agora, né? Quem nos seguiu, na verdade Ali está, adicionou como amigo Como eu disse, dá a mesma, velho É a mesma coisa que seguir, tá? Na verdade, seguir é a mesma coisa Que adicionar como amigo, tá? Podemos ver aqui quem curte a nossa atividade Então temos todos aqui Nossos alertas de atividade E aqui temos o refresh, né? Para atualizar Bom, eu acho que é isso, galera Eu acho que é isso, mano Sobre o novo aplicativo do Xbox É isso Eu fiz um vídeo aqui bem completo para vocês Espero que vocês tenham gostado, velho Eu gostei bastante Desse novo aplicativo Eu já usava antes, né? Então eu vou continuar usando E para quem ainda não usou, velho Deu uma chance Pois vale muito a pena, beleza? Mas, bom, galera Então é isso Eu vou ficando por aqui Se ficou alguma dúvida aí É só dizer nos comentários, tá? Eu leio todos os comentários Às vezes eu demoro um pouco para responder Às vezes eu não consigo responder a todos Pô, esse tem dia que eu solto 7 vídeos por dia Então é bem complicado Responder aí todos os comentários dos 7 dias Dos 7 vídeos, tá? Mas sempre que eu posso Eu respondo os comentários, beleza? Mas, no mais, é isso, galera Eu vou ficando por aqui Dê um like, um favorito no vídeo Se você gostou E para ajudar a divulgação no canal Se inscreva caso não seja inscrito Dê uma olhada aqui também na descrição, tá? E baixa aí, mano O aplicativo do canal Para Android e também para iPhone, beleza? Então é isso Muito obrigado pela visualização E até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau